O Mói Bioenergy é uma empresa do grupo norueguês, o Mói, que foi fundada em 1984. A unidade está inserida na região do Pontal do Paranapanema, no interior de São Paulo, e começou suas operações em 2008, realizando a sua primeira safra. A unidade está inserida numa região que tem uma predominância de ambientes restritivos e, nos últimos anos, vem desenvolvendo um trabalho focado na melhoria da produtividade agrícola. A partir de 2020, a unidade realizou uma grande renovação de variedades através do plantio de linhas-mães de meiose, sistema que foi introduzido na unidade, e nós passamos a trazer novas variedades, pois o censo varetal era bastante concentrado em materiais mais antigos. Algumas variedades dessas que foram introduzidas são variedades do CTC adaptadas à nossa região e às nossas condições. E, dentre elas, uma variedade que vem se destacando é a 9001BT, que tem contribuído bastante para o nosso censo com a produtividade e o ATR, e associado também ao manejo de pragas, sendo que a 9001BT está sendo posicionada nas áreas recomendadas. Meu nome é Thaís, eu sou representante técnica de vendas da regional Assis São Paulo, pelo CTC. Eu atuo na região já há seis anos e eu tenho visto excelentes resultados das variedades CTCs de forma geral. E um ponto de destaque é a CTC 9001, tanto a convencional quanto a BT. Na convencional nós temos já resultados nos últimos cinco anos, mostrando excelente performance, tanto em produtividade quanto em ATR. E agora, recentemente, nós estamos colhendo, nos dois últimos anos, resultados comerciais também da 9001BT, que é uma variedade que a OMOI faz uso e também está atendendo as nossas expectativas, tanto em produção quanto ATR. Vale lembrar que, além dos benefícios de produção e ATR, a 9001BT também traz o benefício da resistência à broca, que é uma das principais pragas que afetam a cultura da cana-de-açúcar. Qualquer dúvida, entre em contato com o representante do CTC em sua região. CTC. Plante certezas. 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 CTC. Plante certezas.